Música Quase 20 deputados na reunião da comissão mista presidida por Hamilton Filho. Os parlamentares aprovaram mudanças na legislação sobre isenção de IPVA para carros novos. Também foram aprovadas matérias que tratam de conselhos comunitários e de autorização para venda de parte de imóvel no Rio de Janeiro. Ainda na comissão mista, vários deputados discutiram o processo sobre tratamento de resíduos sólidos, os lixões dos municípios. Vai acontecer que com o final do decreto, o que vai ser de prefeito acionado pelo Ministério Público em relação ao crime, processo criminal por a questão do lixo em si, é muito grande. Nós precisamos, não é lei, não é mais a prorrogação, é atitude. O que é que vai ser feito? Se é ideia, como bem disse aqui o Lineu, é consórcio? Então como é que nós vamos estimular os consórcios? Que jeito nós vamos viabilizar esses consórcios? Não pode ser uma questão individual do município. O prazo já vem sendo prorrogado há anos e a resolução do problema não ocorre. Não ocorre por força, sobretudo, da seguinte circunstância. Não há recursos suficientes para que os médios e pequenos municípios possam se adequar às exigências da lei. Então a lei foi mal concebida no seu nascedor. Não há recursos suficientes para que os médios e pequenos.